Oi gente, tudo bom com vocês? Acabou de ser vídeo novo no canal e esse vídeo que a gente está trazendo aqui para vocês é um vídeo onde a gente traz a técnica do microagulhamento, fala um pouco mais sobre a técnica, clareia outros assuntos relacionados à técnica e também a gente fala sobre a associação de técnicas, porque essa cliente veio para renovar, fazer a sobrancelha dela que ela tinha que fazer e aí ela pediu então que fosse tratar da pele e foi feito um microagulhamento e olha esse vídeo, está legal demais e eu quero saber o que você sabe sobre o microagulhamento e esse procedimento, se ele te interessa ou não, se você faria e se você já fez, me conta aqui, não deixe de seguir o nosso canal que vai ter muita estética acontecendo nesse canal. Um beijo para vocês, eu sou a enfermeira Silvana, enfermeira esteticista, cosmetologista e espero que vocês estejam curtindo essa nova fase do canal aqui com bastante entretenimento e as coisas do meu sítio, é claro né, que eu não posso deixar de colocar porque vocês estão sempre me pedindo, graças e paz de Deus, fiquem com Deus e assistam o vídeo até o final. Oi meu povo, então estamos aqui nós de novo com mais um procedimento e dessa vez essa linda veio fazer a revisão da sobrancelha dela, mas conversando comigo ela fez uma queixa de o quanto a pele está com uma oleosidade meio acelerada, mais do que o normal, então nós iniciamos abrindo o estatucórnio, fazendo uma boa higienização nessa pele como um todo, depois eu microagulhei essa sobrancelha para deixar o anestésico penetrar bem e também para que a gente consiga então estar mexendo na pele dela sem estar prejudicando a questão da pele estar aberta e tinta, a gente tem sempre que avaliar, quando vai unir protocolos, fazer mais de um protocolo na mesma pessoa no mesmo dia, você tem que avaliar quais são as intercorrências que podem estar acontecendo, então eu cheguei na conclusão que microagulhar a pele dela toda enquanto a sobrancelha não estivesse pronta não daria, mas a limpeza de pele e abertura do estatucórnio antes eu poderia estar fazendo sim e fiz, aqui eu já estou fazendo as marcações, tá, é apesar que ela fez a exigência de que a sobrancelha não ficasse mais grossa, não gosta, não se aceita, não se identifica, né, como a sobrancelha é mais grossa, então claro a gente não faz, a gente faz só o que realmente a cliente gosta e pede e a gente então não fica inventando coisas e eu acho que uma das coisas mais interessantes é quando a gente consegue entregar essa sobrancelha bem natural, bem da forma que a pessoa gosta e quando conversando com a cliente você mostra outros design e ela aceita mudar, ainda assim você tem que ir com parcimônia porque muitas vezes elas entendem que vai ficar de um jeito e depois a leitura é outra, tá, essa sobrancelha ela cabe um outro design sim, deixei claro isso pra ela, falei pra ela que no momento que ela trocasse de ideia e que ela então quisesse estar fazendo um outro design na sobrancelha aonde ela ficasse um pouco mais grossa, ela poderia e tá tudo certo, né, porque nesse momento aqui menos é mais, ou seja, tu teria, tu tem mais opções de fazer mais coisas, de intervir mais tarde, né, virei o vídeo direto pra que a visualização fique melhor, então aí tá acelerado, porque realmente, gente, foi bem longo, vocês não estariam vendo se vocês fossem esperar tudo dentro do tempo que realmente as coisas aconteceram, mas aí eu consigo estar mostrando pra vocês, né, o desenhar, né, estou desenhando a sobrancelha, fui dar uma olhadinha de novo na marcação, porque um pouquinho da marcação eu perdi eu faço fios em pontos estratégicos pra que quando essa marcação seja apagada ou se perca, ou que a gente tenha que aumentar o anestésico que foi o caso aí, eu não perca mais a minha, os meus fios, né, então eu coloco fios já aonde é pra iniciar a cauda pra onde é o ponto alto e também é onde eu vou iniciar a sobrancelha, me dando uma medida pra que eu não me perca isso cada um, cada profissional, ele tem a sua forma de desenvolver as suas técnicas, né, e essa é a minha saturei a sobrancelha, espurei mais um pouquinho, vi que realmente eu tinha bastante espaço pra vir implantando mais fiozinhos e aí a gente vem implantando mais fiozinhos e satura novamente a sobrancelha segunda saturação dessa sobrancelha, opa, voltou o vídeo pro lugar certo e aí então, a gente agora já vem pra finalização ela aceitou que eu desse uma engrossadinha no início delas e aí ficou muito bonitinha essa sobrancelha muito natural dentro do pedido da cliente a cliente é que tem que se identificar com o que tá sendo feito não o que a gente acha que tem que ser feito agora sim, vida que segue vamos para o microagulhamento em si e eu estou utilizando os produtos da Smart produtos maravilhosos de ponta, vitamina C, ácido hialurônico e um buster da Smart eu estou utilizando os produtos da Smart E aí 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 Se aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí você tendo algum tipo de dúvida, você encaminha para que o cliente ou o seu paciente, como nós costumamos dizer, seja previamente avaliado por um dermatologista e que ele libere a usar. Então, assim, as pessoas que usam crônico o corticoide e estejam usando de fase de crônico a mudo, também quem tem herpes simples ou a herpes labial, a gente não agulha. E as dermatoses, todas as inflamatórias também, obviamente, a gente não vai estar agulhando em cima. E quais os cuidados especiais que a gente tem que ter com a questão do microagulhamento? Sempre após o uso dos cartuchos, eles devem ser descartados. Aguardar de 12 a 24 horas para o uso do protetor solar, você deve orientar a sua cliente. É necessário higienizar corretamente essa pele, antes da aplicação de qualquer produto, antes de começar o microagulhamento. Essa pele tem que estar bem higienizada, foi o que eu falei no início do vídeo. E também o bloqueio anestésico tópico não pode passar de uma agulha de 1%. E também o bloqueio anestésico tópico não pode passar de uma agulha de 1%. E também o bloqueio anestésico tópico não pode passar de uma agulha de 1%.